Na sua casa, no seu trabalho, na sua folga. Pra você ir e vir. Pra se cuidar, pra se vestir. Quando está conectado ou totalmente offline. Eu faço parte da sua vida em todos os momentos. Parece que eu tô longe, que nada. Tô sempre ao seu lado. Dá uma olhada ao seu redor. Às vezes, em pequenos detalhes. Mas eu sou grande. E modéstia à parte, ajudo bastante o país a crescer. Quase um quarto do produto interno bruto brasileiro é resultado da minha produção. Também sou responsável por metade das exportações e dois terços da pesquisa e desenvolvimento do setor privado. Além de 20% dos empregos formais. Tenho um orgulho danado da minha história. Comecei tímida, ainda no século XIX. E fui crescendo aos poucos, encontrando espaços, oportunidades. Muita gente boa trabalhou pra isso. Mas só ganhei força mesmo lá pela década de 1930. Vivi tempos de crescimento. Alguns períodos melhores, outros nem tanto. Nesses anos, mudei muito. Estou sempre em transformação. De olho no futuro e ligada nas novas tecnologias e inovações. Hoje, estou em todo o país. Sou do norte, do centro-oeste, sou baiana, paraibana, gaúcha, sou mineira, paulista. Sou brasileira. Eu sou a indústria nacional.